Bom dia! Ai, eu não acredito, eu esqueci o cano Estou saindo de casa pra ir no Home Depot Ou no Lowe's, acho que eu vou no Lowe's Porque eu tenho que ir lá de qualquer jeito pra pegar o... O backsplash E eu tenho que comprar o cano E eu esqueci de pegar o cano Acabei de colocar a Melanie no carrinho Na cadeirinha Né, baby? Eu vou ter que ir lá correndo pegar Pronto, agora sim Peguei o cano Ai, que frio E aí Eu vou lá comprar Eu vou comprar do mesmo tamanho Eu espero que Seja suficiente Porque a nossa... Eu acho que eu já comentei, né? A nossa pia antiga Tem duas... Ela é dividida em duas partes Então tem duas saídas de água E a pianola é inteira Só tem uma saída de água Só que a saída de água não é no meio Ela é tipo no canto E aí eu não sei exatamente A distância entre o triturador Porque aí o triturador fica debaixo da saída Só que ele é gordinho, né? Então é meio que o cano é um pouquinho mais pra frente E aí entre esse cano e o cano que vai pro esgoto Eu não sei exatamente o tamanho Vai ter que ser na sorte Então eu tô levando o antigo Porque o antigo saia das duas Então ele vinha da que tava do lado direito também Até a saída de esgoto que fica do lado esquerdo E essa pia A saída fica do lado direito E aí tem que ir até do lado esquerdo Onde é a saída de esgoto Eu espero que dê certo Você falou pra eu comprar vários tamanhos diferentes Que aí a gente testa E depois o que não for a gente devolve Mas eu nem sei se eles têm tantos tamanhos assim Sabe? Vou descobrir quando chegar lá E aí vocês descobrem comigo E o cara da bancada vem Eles falaram entre meio de duas horas Ela nem tá quietinha ali com o cobertor dela Entre meio de duas horas Então agora são dez e trinta e oito Até eu chegar lá vai ser mais ou menos Onze horas Até eu achar onze e meia Até eu voltar pra casa Meio dia Eu espero chegar antes dele Porque O Steve falou que provavelmente vai ter reunião Então eu tenho que estar lá pra receber o cara Mas no final Não era tudo certo Será que eu esqueci meu celular em casa? Tô achando que eu esqueci meu celular em casa Vai dar certo Já consegui Comprar a peça Que eu precisava lá No Lowe's Foi difícil de achar Na verdade Foi fácil de achar O cano reto Mas foi difícil de achar O cano Que faz assim Tipo em L Eu achei que seria super simples Mas foi muito difícil de achar A moça não achou De jeito nenhum Aí eu fiquei lá procurando 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 Aí eu achei um Que eu acho que vai dar certo Espero que dê certo Aí agora eu parei aqui no No depósito Chegaram umas caixas lá em casa Então eu tenho que Colocar aqui Vou colocar a Melanie no carrinho Na verdade eu uso o car seat Eu só encaixo o car seat no carrinho Até hoje eu uso o car seat Porque eu acho muito prático E colocar as caixas No carrinho ali de baixo E levar pra lá E tenho que voltar Correndo pra casa Porque são 15 pra meio dia Não sei se ele vai chegar lá Meio dia em ponto Mas eu quero estar lá Porque senão Eu começo a ficar nervoso Uh, olha só Não tá instalado ainda não Mas ele já colocou Essa parte aqui Aí o moço foi buscar As outras duas Que lindo O que foi? O que foi? Esse aqui é uma das roupinhas Que eu comprei no Brechó De dois anos Mas já tá servindo Aí eu tô tentando Distrair ela aqui Tô terminando um projeto Aqui no computador Dando atenção pra ela Deixar a porta aberta Por causa do cheiro Da cola Do Da bancada E eu pedi pizza, né? Porque não tem como Fazer comida Então Comeremos pizza hoje Aproveitei e pedi uma copa Também, né? Porque eu não sou obrigada E temos uma bancada Ai, eu achei muito linda Muito linda Gente, perfeita Essa colocou aqui por cima Mas não tá instalada ainda A pia Ele colocou pra ver se encaixava Encaixou perfeitamente Agora eu tenho que fazer A instalação disso daqui Gente, eu tô apaixonada Tá meio empoeirada Tá vendo? Eu tenho que limpar E aí ele deu Essas duas Tábuas Que é o mesmo material Que a bancada Ele falou que é pra Quando for colocar Panela quente Colocar em cima desse aqui E não em cima desse Porque como é branco Pode manchar E não é pedra mesmo, né? É solid surface Tipo, é uma pedra sintética Então se eu tirar A panela do fogo E colocar imediatamente aqui Pode ser que manche Então ele falou pra Eu perdi logo Aí ele falou pra usar isso daqui E também pra Pode ser uma tábua de cortar também Que ele falou Ele deu duas Essa aqui E essa aqui São iguais Eu coloquei uma de cada lado E agora Tem que colocar o fogão no lugar Eu limpei tudo aqui Ontem Mostrei pra vocês, né? Mas tem uns Uns pedacinhos de De cola Que foi caindo Quando ele tava fazendo a instalação Então eu vou passar a vassoura E colocar O fogão no lugar Nossa corretora Veio aqui Aí trouxe presente Pra Melody de aniversário Olha isso É perfeito pra ela Muito bem Muito bem Achei Ela quer colocar na boca E trouxe Olha isso aqui Gente Olha isso É muito fofinho E parece ser muito quentinho também Esse é de 18 meses E esse Do Ursinho Poo Aí vem esse casaco Vem essa blusinha Esse body E essa calça Ai Que coisa mais fofa Gente Eu amei Ó O que você tá fazendo aí? Hã? É a Joy? Tira isso da boca Isso é pra tocar música Calma Ela fica dando uma risadinha Que eu não aguento Esse chão está imundo Nossa 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 Olha É um desafio Fazer as coisas com a Melody Nessa fase Que ela tá Porque ela não para Antes Qualquer lugar que eu deixava ela Ela ficava Agora Ela pega tudo Eu tenho que tirar tudo Do alcance dela E tá tudo fora do lugar Então eu não consigo Tirar as coisas Do alcance dela Eu tenho que ficar de olho nela Todo segundo Agora ela tá ali Com o negócio de música Na boca E aí Enquanto eu olho ela Eu tenho que colocar o fogão De volta Num lugar Que não é pesado É só empurrar Então tudo bem Ai Mas nossa Fica exausta Você tá escutando o barulho É ela jogando as coisas Tem nada ali que ela possa machucar Tá tudo bem aí? Vem Passa a outra perna Isso Passa a perninha pra frente É o Fox Passa a perninha pra frente A outra Pronto Sentou Era isso que você queria? Eu trouxe o O backsplash Pra cá Pra gente testar Pra ver se fica bom Pra ver a cor e tal Lindo Estou Estou apaixonada Vou colocar aqui Pra vocês verem Como que ele vai ficar Com a bancada É difícil ver Com essa tanta coisa Aqui do lado Né? Mas Ó Vou fazer assim Pra vocês verem Tá vendo? Eu acho que ficou lindo 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 Eu amo branco e cinza E combinou também Com o preto daqui Tá vendo? Pra não ficar tudo branco Então Então o armário de baixo É cinza E preto Bancada branca O backsplash Cinza E branco E aqui branco E preto Acho que vai ficar perfeito Vamos olhar assim Não dá pra ver Ah enfim Vocês entenderam a ideia Né? Agora Esteve tá trabalhando São Claro que são Todos os relógios Estão desligados Quatro Quatro e dez Mais ou menos Se ele trabalha Até umas cinco Cinco e meia Então Eu não sei esperar Eu não sou de pessoa Que sabe esperar Entendeu? Então eu vou começar A fazer sozinha Ficar de ouro nela Né? Vou começar A fazer sozinha Aqui A parte Do cano Pronto Deixa esse etiqueta Aqui E eu espero Que eu venha Comprado o cano Certo Senão eu vou ter que Sair pra comprar Porque enquanto Eu não fizer Esse aqui A gente não pode Ligar a água Da casa A gente tá sem água Desde ontem Ela pegou O balão Vou ter que ir lá Pegar nela Coloquei a donzela Pra dormir Porque ela não Dormiu no meio dia Então agora São quatro e vinte Cinco Quatro e vinte Vamos ver se ela Dormir agora Eu estou aqui Eu tenho que instalar O negócio daqui Debaixo do buraco Aí nele Eu tenho que conectar O triturador Que é esse aqui Aí no triturador Eu tenho que conectar Isso E isso aqui Eu tenho que conectar Nesse aqui Que vai pro esgoto Só isso Só isso Aí eu tô vendo aqui Primeiro se o cano Tá certo É do tamanho certo Como é essa bagaça aqui Gente Tem que chegar mais Pra frente Acho que foi Ó Tá conectado Um cano no outro Aí agora Eu tenho que ver A distância Porque Vocês estão muito baixos Pera aí Eu tenho que ver a distância Porque ele sai daqui E tem que chegar ali E o cano é maior Então Rapaziada Eu vou ter que cortar esse cano Só tem que ver onde Eu tenho que cortar o cano Aí você me pergunta Amanda Como é que você vai cortar o fang O frango O frango é ótimo, né? Como é que você vai cortar o cano? Com uma faca de serrinha Porque que é assim, entendeu? E vai dar certo Eu aposto que vai Se não der Aí ferrou Mas vai dar certo Isso aqui tem que entrar aqui Olha que serviço maravilhoso Que eu fiz aqui Eu tinha que selar Isso aqui com o silicone Tá feito Tá bem preso Essa parte aqui Ela prende aqui embaixo Tipo nessa Nesse Anel aqui Ok Então Agora eu vou colocar lá no lugar E vou começar a montar Eu quis fazer isso Com ela aqui fora Que eu achei que ia ser mais fácil Realmente Ia ser bem difícil fazer isso Com ela Na bancada E é daqui Que eu vou colocar O triturador E eu coloquei a torneira E eu coloquei também a torneira Então a torneira já tá ali Encaixadinha Aqui tem os fios Agora eu tenho que conectar eles Pra evitar fazer a lambuzeira Que eu fiz de baixo Com o Esse aqui De spray Eu vou usar esse Era pra eu ter usado esse Mas eu não achei Aí eu cacei aqui agora E consegui achar Esse aqui Ele é só Tipo assim Você vira E aperta aqui E ele vai sair Uma cola Não é igual o outro Que sai Então acho que isso Que vai ser melhor Aí eu tenho que passar ele Assim na pia Pra colar Com a bancada E aí embaixo Eu tenho que parafusar Colocar esses Vocês ficaram sem bateria Bem no meio Do meu raciocínio Mas aí eu tenho que colocar Essas pecinhas aqui de baixo Pra poder Fixar Então Vamos agora passar a cola Vou testar aqui primeiro Pra ver como é que ela sai Tá vendo? Sai tipo uma cola quente Tá Agora eu preciso passar Aqui Preciso levantar Ver quanto que tem Em cada lado Que é bem pouquinho Tá bem justinho Vamos fazer isso Sem lambuzar Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou morta. Eu adoro que eu acordei que eu não parei. Eu acordei, cuidei da Melanie, a gente foi na loja, comprou a peça, voltou, aí o cara chegou. Eu passei lá no depósito ainda. Aí vim pra casa, aí o cara chegou, aí eu fiquei cuidando da Melanie porque ela não dormiu. Aí quando ele foi embora, aí eu vim instalar a pia, terminei de instalar a pia, a Melanie acordou, peguei a Melanie. Aí Steve saiu do computador, deixei a Melanie ir com ele e vim terminar de arrumar a cozinha. E agora finalmente eu acabei, são 8h15. E eu consegui, gente, eu consegui instalar. Eu aproveitei e dei uma geral nos armários aqui embaixo, organizei, tirei as coisas que eu não uso mais porque eu só tinha organizado os armários de cima. E aqui sai o detergente. Tá funcionando direitinho, já olhei lá embaixo, não tá vazando nada. Então, deu certo. Graças a Deus e a mim. Porque, nossa. Não foi fácil. Então, eu tirei isso tudo de lixo. Aquele saco, essa caixa é a que veio, né, a pia. Aí tem aquela sacola ali, tem essa sacola aqui, cheia de coisa. Agora deixa eu mostrar a bancada pra vocês de pertinho. Ó, a gente escolheu a branca, mais branca que tinha. Tinha três tons de branco, né. Tinha o branco, que é esse, e tinha o off-white. Dois off-whites. Aí eu escolhi com... Essa beiradinha aqui reta. Tinha com um ângulo aqui assim, 40 graus. Tinha redonda. Mas eu gosto dela retinha, assim. Aí aqui a pia. Tem só esse buraco aqui, onde fica o triturador. Que eu instalei o triturador. Eu tenho louça aqui. Aí eu coloquei ali um sabonetinho de mão. Esse aqui é o ímã que eu coloquei trava nos armários, né. A galera não conseguiu abrir. Então é o ímã. Deixa eu grudadinho aqui. E é isso. Basicamente é isso. Tá tudo instalado e funcionando perfeitamente. Aí amanhã a gente vai descobrir sobre essa parede, se a gente vai poder abrir ou não. Inclusive a corretora veio aqui e ela deu uma ideia boa pra gente. A gente pode tirar esse armário e colocar ele lá na lavanderia. Que eu acho que vai ser bem útil ter um armário fechadinho lá pra poder colocar as coisas. Ai, não mais é isso, gente. Agora eu vou fazer comida. Não tem pizza ainda. Eu vou comer pizza. Eu acho que eu comi dois pedaços só. Vou comer pizza. Mas eu vou fazer comida pra Melanie. Já tem arroz pronto. Vou fazer um legume, alguma coisa assim pra ela. Ai, eu vou descansar porque eu estou morta, tô louca pra tomar banho. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. E deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram da nossa bancada nova.